olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia em crochê tunisiano tá apenas uma carreira ok eu vou fazer aqui o múltiplo de 6 mais 4 então primeiramente eu faço 6 mais 6 mais 6 e assim por diante lá no final eu acrescento mais 4 correntinhas extras então primeiramente eu vou fazer o ponto básico do crochê tunisiano tá eu vou virar aqui a correntinha e pegar essas lançadinhas aqui de trás das correntinhas ok então aqui é só pegar as lançadinhas e puxar aqui eu pego a lançadinha e puxa ok até o final então para voltar faço aqui uma correntinha agora eu vou tirar de dois em dois até o final então olha só aqui já tem um ponto tá eu vou pegar aqui no seguinte tá vou pegar a laçadinha assim desta forma colocando ela para frente aí eu seguro aqui a laçadinha e pego aqui o ponto o palito tá essa linha eu passo aqui por baixo dou uma laçada e tiro aqui um pontinho ok então aqui eu fiz dois pontinhos tá bom então aqui a seguir eu pulo um palito tá bom vou fazer mais uma vez vou fazer mais uma vez só puxa a laçadinha para frente tá segura aqui e pego o pontinho palito seguinte essa laçadinha eu passo por baixo tá dou uma laçada e faço aqui um pontinho ok então aqui eu fiz dois pontinhos tá bom então aqui a seguir eu pulo um palito vem aqui no palito seguinte e faço aqui um ponto normal ok agora eu vou pegar esse que eu deixei de fazer aqui ok e faço aqui o palito eu vou repetir mais uma vez então aqui eu pulo um venho no seguinte e pego o palito tá e tiro aqui a laçadinha volta aqui no ponto anterior que eu deixei de fazer e faço um palito tá então agora é só repetir então aqui nesse primeiro ponto puxa a laçadinha para frente pego aqui o palito passo a linha por baixo dou uma laçada e tiro aqui um pontinho novamente pego a laçadinha colocando para frente pega aqui o palito põe a laçadinha por baixo dou uma laçada e tiro um pontinho ok aqui no seguinte eu pulo bem aqui no próximo pega o palito e faço palito normalmente pega o pontinho que deixei de fazer e faço o palito fazendo ponto cruzado aqui tá então mais uma vez pulo um vou no seguinte pego faço palito volto palito anterior e cruzo ele aqui tá a laçadinha pela frente pega o palito seguinte e faço aqui o palito e um pontinho é um pontinho é em tricô né tá do crochê tunisiano então aqui a laçadinha para frente pega o palito e aqui passo a laçadinha por baixo dou uma laçada e arremato ok aqui no final tanto faz vocês pegarem as duas cordinhas como uma só ok tanto faz então aqui para voltar eu puxa aqui deixando da mesma altura ok uma laçada tiro uma laçada e vou voltar tirando de dois em dois até o final então agora é só repetir tá põe a laçadinha para frente pega o ponto seguinte passa a laçadinha por baixo dou uma laçada e tiro pontinho coloca a laçadinha para frente pega o palito seguinte põe a laçadinha para baixo e tiro o pontinho aqui tá então agora eu vou pular um palito venho no seguinte faço um palito pega esse palito anterior e cruzo ele aqui novamente por um palito bom seguinte e faça que o palito normal volto no pontinho normal volto no pontinho anterior e cruzo ele aqui laçadinha para frente pega o palito põe a laçadinha para baixo dou uma laçada e tiro o pontinho aqui laçadinha para frente pega o palito põe a laçadinha para baixo para baixo e faço pontinho põe o palito normal volto no palito anterior e cruzo ele aqui pulo um vou no seguinte faço palito pego o palito anterior e cruzo laçadinha para frente aqui o pontinho põe a laçadinha para baixo e puxo pontinho e puxo pontinho laçadinha para frente pega o palito laçadinha para baixo dou uma laçada e arremato aqui então aqui no último eu faço palito normal tá fica sendo de borda tanto esse do começo como do final quer dizer do final e do começo tá ao contrário ok para voltar você deixa aqui da mesma altura tá porque senão aqui vai ficar com a repuxa agora é só tirar de dois em dois ok o primeiro sempre faz uma correntinha mais tá bom bom esse ponto é o seguinte tá com cor muito claro ele não aparece olha só tá isso daqui é o branco aí eu fiz a mostra aqui com essa daqui com uma lãzinha né mais fina ela também não aparece muito o ponto tá eu fiz o teste com linha fina com linha grossa de tudo que é cor e nada ficou legal então eu resolvi usar a cake ela vai com agulha número 6 que é de 3.5 milímetros até o número 10 que é de 8 milímetros ok essa daqui eu usei com agulha número 8 que é de 5 milímetros e ela ficou bem melhor dá pra ver bastante o ponto tá e olha só também uma coisa que eu quero falar pra vocês por exemplo essa cor aqui ela já não aparece muito tá o lilás ela se destaca melhor o branco nem tanto né como eu mostrei pra vocês esse daqui também é mais ou menos um champanhe essa cor tá então por exemplo se for um azul mais claro pode ser que até que ele fique melhor tá uma azul calcinha ou um rosa bebê ela ficaria melhor tá o amarelo eu usei um amarelo mais forte ele também não ficou bom ele não apareceu muito tá então é isso esse lilás aqui se for uma cor mais assim é mais claro né fica melhor tá bom mas não tão claro ok então aqui eu vou mostrar mais de perto pra vocês o pontinho como ele ficou então é isso gente se vocês gostaram deixe meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí e aí Vamos lá.